Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Professor, depois de um bom tempo sem publicar vídeos, devido à falta de provas, à falta de treinos, hoje vamos voltar com uma entrevista com o professor Vinícius Bernardon, nada menos do que o vencedor do Desafio Samurai de 2019, mas não vou contar muito sobre ele, vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês. Vinícius! Oi pessoal, beleza? Meu nome é Vinícius Bernardon, hoje eu tenho 33 anos de idade já, e já praticamente 19 anos de atletismo, e como o professor falou, em 2019 eu consegui ganhar o desafio de correr a Serra do Rio do Raço com o desafio do Samurai, que são 42 km de manhã e mais 25 km à tarde no mesmo dia, e conseguir se consagrar campeão nessa modalidade. Mas vamos deixar um pouquinho o pessoal curioso, Vinícius, vamos deixar um pouquinho o pessoal curioso, porque eu já atropelei, né? Vamos falar um pouquinho do início, lá do início de tudo, como que o Vinícius começou, de onde o Vinícius vem, por que o atletismo? Então, o início de tudo foi no colégio, no ensino médio ali, que deu, né? Teve um aniversário da escola, e a escola ia fazer uma prova, que era antigamente, largava da gare, na antiga gare ainda, ia até o Ceci e voltava, fechando 3 km. E eu fui convidado pela minha professora de educação física a participar, né? Deu um enrosco ali com a inscrição e coisa, mas no fim a gente conseguiu fazer a inscrição, e eu fui sem experiência nenhuma. Na época a gente jogava bola só na hora do recreio, durante as atividades de educação física ali, né? E tinha meu preparo físico, era esse, era jogar bola, e eu gostava muito de andar de bicicleta, né? Gostava, e ainda, enfim, ando bastante de bicicleta, né? Mas, sempre, daí eu fui, sem saber nada, com tênis de futsal, com calção grande, com camiseta toda errada, e a gente foi e conseguiu ganhar a prova. No outro dia, como muitos sabem, após maratona, a gente sente muitas dores nas pernas, nas costas, e no outro dia eu estava descadeirado, como dizem a palavra. E ganhei a prova em toda aquela euforia na escola, por ser um aluno da escola a ganhar a modalidade dos três quilômetros, que eram os menores, né? Mas tinha, sim, a categoria adulto, né? Alguns dos meus colegas que já eram maiores de idade participaram, né? E conseguiram até uma boa colocação na categoria deles por idade em si, mas eu ganhei a prova nos três quilômetros ali, cara. E assim foi, decorrente, né? De tudo. Daí, com isso, veio a professora Gostoso, começou a me incentivar mais a participar. Aí, eu digo que a minha fase de futebol foi bem curta por isso. Quando eu estava tentando me destacar no esporte de futebol, do salão em si, né? O atletismo entrou e eu deixei de lado o futsal. Como eu não ia muito bem, eu não sou muito bem com a bola, mas com a corrida, sim, eu sempre tive bastante resistência, né? E comecei a participar. A gente começou a treinar, aí eu participei do... Conheci o Florenal, que foi meu primeiro treinador, através da professora do colégio, né? E ali a gente começou a fazer um trabalho, um trabalho de base, né? Realmente, eu tinha... Quando eu comecei, eu recente tinha virado com 15 anos, né? E ali a gente foi, com 2, 3 anos já de treinamento com ele. A gente participou de provas a nível nacional, que foi o brasileiro. Eu fui 3 vezes brasileiro. Consegui 5º lugar. Minha melhor colocação foi 5º lugar no brasileiro. Foi em Sertãozinho. Nossa, aquele dia estava muito quente. Muito quente mesmo. Até saiu depois, o meu pai ficou aqui, né? Foi minha primeira viagem fora do Rio Grande do Sul, né? Sempre viajei poucas vezes, né? Por aí. Aí, foi um dia mais quente lá, estava muito seco, mas a gente conseguiu correr bem. E assim foi decorrente. Foi decorrente, foi virando provas. Mas teve anos que a gente conseguiu correr, participar em provas. 27 provas durante um ano. Nossa, é bastante. É bastante, é bastante. Teve final de semana essas provas de pista que a gente fazia. Isso foi até os 18, 19, 20 anos mais ou menos. Foi nessa faixa. Chegou a 27 provas. Mas teve anos que foi 20, foi 20 e pouco. Ou seja, que a prova de pista, ela... Tu pode correr até três provas no mesmo evento. E mais uma prova de revezamento daí. A que eu consegui, que eu sempre me lembro dela, eu corri os 5 mil no sábado de manhã, o 10 mil no domingo de manhã, e o 3 mil com obstáculo no domingo de tarde. Foi a minha estreia nessa prova. Eu treinei para essa prova do obstáculo. Comecei a treinar na terça, para mim correr no domingo. A gente construiu a dificuldade nossa de material aqui. Naquela época era muito difícil. A gente construiu um obstáculo para conseguir treinar na pista, para pelo menos ter noção do que é fazer a ultrapassagem do obstáculo por cima dele. E a gente foi para lá. Foi para o... Não conseguimos, claro, uma boa colocação, porque eu era juvenil correndo com os adultos. O pessoal que já teve anos de treinamento em si. Mas para um piado juvenil, no fim, a gente conseguiu ir super bem. Legal. E estamos indo, né? Estamos conversando aí, se puxando. E que essa prova na escola foi... A gente esqueceu de dizer para o público, porque vai ter gente assistindo que não é aqui de Passo Fundo. Mas tu estudava em Passo Fundo, né? Sim, sim. Eu sou de Passo Fundo. No teu início todo da carreira, tu nascesse aqui em Passo Fundo, começou a carreira aqui em Passo Fundo. Isso, isso. Eu nasci aqui em Passo Fundo. Eu iniciei minha carreira aqui em Passo Fundo. Estou até hoje aqui em Passo Fundo. Corri em diversas cidades, estados, assim. Mas para frente ainda a gente não sabe, né? A gente está se formando agora aqui. E vamos começar. Então, e daí nesse início todo que tu tivesse, quais foram as tuas maiores dificuldades? Além, claro, do próprio preparação física. Mas as dificuldades de logística, de viagem. Tu falaste que tu viajava pouco e de repente estava viajando para fora do estado. Como é que é isso? Apoio? Sim, sim. O apoio sempre foi mais familiar, né? Familiar que... Desde quando eu iniciei a minha carreira de astetismo, eu sempre trabalhei. Mesmo com 15 anos ali, eu sempre trabalhei ajudando o meu pai no ramo que ele estava. Naquela época era a oficina de boto, né? A gente estudava, a gente treinava. Eu falo que eu treinava duas vezes, né? Porque eu ia do colégio de que era o antigo... Que é o Zeferino ainda, né? Agora, que é o antigo SESI, até a nossa universidade lá de bicicleta. Isso, para o público, quanto que dá... Para o público saber, quanto que dá em quilômetros essa distância, mais ou menos? Dali, eu acredito que dê uns 4 quilômetros, mais ou menos, até a universidade lá. Pega toda... Tu fazia isso todos os dias, né? Todos os dias, todos os dias. Eu ia fazer... Porque eu sei muito bem, tem uma subida bem bacana no trajeto aí. É, tem, tem. Eu levava todos os cadernos, os livros, junto, né? Na mochila. Ia lá, fazia o treino, fazia todo o enquecimento, desaquecimento, todos os treinos de intervalados, né? Daí descia de novo para casa, né? Daí tinha que estudar, tinha tema. Naquela época normal, né? Que tem. Porque às vezes a gente fala que o deslocamento de 4 quilômetros, mas para quem mora em Cidade Plana é bem tranquilo, né? Ah, sim, sim. É outra coisa, né? Aqui em Passo Fundo é totalmente diferente. É, esses 4 quilômetros aí é pegado. É bastante, é bastante. Mas no final do dia ainda, porque a gente saía às 5h30 do serviço, do colégio, né? E chegava lá às 6h e pouco, né? Então, a gente terminava o treino no inverno, às vezes chovia, fechava a pista, né? Mas a gente fazia o treino por fora, enfim. A gente trenava de noite, com certeza de noite. Sim. E também para algumas pessoas que não são aqui do Sul, além dessa dificuldade de trabalhar, estudar, enfim, a gente tem temperaturas que no verão chegam próximos a 38 graus, 40 graus, e no inverno temperaturas negativas. Mas tem que treinar com todas essas mudanças, né? A gente às vezes tem aqui 4 estações no mesmo dia, né? Ah, praticamente, praticamente. Eu já participei, assim, já aconteceu de sair de casa, chovendo, fazer o meu treino, chovendo. Ah, vai chover o dia inteiro. Eu terminar, tomei o meu banho, me alimentei. De meio-dia, clareou, de tarde, sol. É, e aí frio e calor, e a gente tem essas diferenças todas, né? Mas deixam a gente mais forte também, né? Também, também. Por um lado, ajuda bastante. O clima nosso aqui, eu acho que favorece nós aqui. É, porque a gente enfrenta todas as possibilidades, né? Isso, isso. Teve uma vez até que eu estava no Brasileiro, no hotel, aí estava 10 graus, se não me engano, e eu estava de regata, né? De calção, descendo o elevador para ir treinar, para dar uma rodagem, né? Uma coisa que era competição, era no domingo, e isso era sexta, e tinha o pessoal da Bahia, que estava lá, e eles estavam de casaco, sabe? Jaqueta, assim, só faltava botar luva, né? Daí eu falei, vai, a temperatura está boa, né? Deles, nossa, está muito frio, que invernão, que inverno, 10 graus para nós, tranquilo. Deles, não, não. Baixou de 15 graus para nós, é inverno gelado já. A gente tem que enfrentar essas temperaturas, de 0 a 40 graus. É verdade, é verdade. Claro que lá para cima, eles treinam com 40, 45 graus, direto. Direto, mas é sempre, né? É sempre, é sempre. Daí quando baixa disso aí, eles já... Eu falei, ih, galera, já cansei de correr com 0 graus, correndo na pista ali, a grama, a grama gelada ali, congelada na rua, tudo congelado, né? E eles, não, não, baixou disso aí, a gente nem sai de casa. E essas competições na pista, daí tu falaste do brasileiro e tal, mas a primeira competição, onde tu participaste? A primeira competição em pista? Foi aqui mesmo em Passo Fundo? Foi onde? A primeira competição de pista que eu participei, um pouco antes de iniciar realmente no ano atletismo, eu participei na universidade, aqui em Passo Fundo, mas não, prova rápida, daí era 100 metros, né? Eu fiz uma categoria de 100 metros. E daí realmente eu conheci a pista, né? O que é uma pista, o que é uma competição em si, né? Fazer um pouquinho, uns anos, dois anos antes de eu iniciar realmente com a competição. E aí, depois de iniciando, seguiu, gostava mais no início de competições em pistas ou em competições mais longas na rua? Eu sempre gostei de competições longas, né? Pelo meu cardio, pelo meu tipo de resistência, mas como a gente tem um treinamento, ele vem em etapas, né? A gente vem por etapas. A gente tinha que cumprir algumas etapas para participar, que nem o pessoal quer correr uma prova de 10 quilômetros, né? O recomendado é fazer provas menores, de quilometragem menor, né? Daí eu, como eu era menor, tinha todo um processo, a gente começou na pista com 3 quilômetros, daí passou 2, 3 anos correndo isso, aí a gente passou para 5, aí conseguiu fazer uma marca razoavelmente bem boa, né? Nos 5 quilômetros, daí a gente passou para correr 10 quilômetros, a gente treinava para 10 quilômetros na pista e corria fora também. Fora das... A gente conseguia correr isso aí. Bacana, porque daí é uma evolução consolidada, né? Isso, isso. Ela vem por etapas, né? E até na meia daqui de 4 segundos, eu participei quando eu tinha 22 para 23 anos já. Aí foi a primeira meia maratona. É. E qual foi a sensação da primeira meia maratona? Ah, foi uma maravilha, porque eu sabia que aquilo dali era o meu caminho, né? Eu... Cada vez eu gostava mais quanto maior a quilometragem para mim me favorecia, né? Claro que eu vinha com um treinamento de que a gente diz um treinamento mais veloz, com provas mais curtas, né? Mas eu comecei a me descobrir mais nessa parte, né? Tanto até que eu participei de algumas provas na capital, Porto Alegre, de meia maratona, mas já pensando na maratona, né? Maratona. Já... Isso, né? Eu já tinha bem mais cargas, já tinha passado 10 anos de atletismo, né? Já vinha na parte aí. Eu te perguntei porque a sensação para um atleta amador que não tem toda essa preparação de carreira, a sensação de completar uma meia maratona é uma coisa fantástica, né? Eu queria saber, de repente, para quem é realmente um atleta que está se preparando numa evolução, se essa também é uma boa sensação, a primeira meia maratona. Sim, sim. Eu digo assim que não só a meia maratona, né? Mas eu digo que a sensação para um iniciante correr uma prova de 3 quilômetros, uma prova de 5, uma prova de 10, uma prova de 21, 42, a sua primeira vez, tanto em quilômetros menores quanto os maiores, né? A sensação é praticamente a mesma porque você se esforçou para isso, você se dedicou àquilo, sabe? E a mesma sensação para nós, tipo, para mim, para os atletas de alto nível que treinam, que ganham para isso, que se dedicam para aquilo dali, como para pessoas que são amadoras, a satisfação é igual, sabe? Comparo com os níveis diferentes de pace que a gente diz, né? Mas eu digo que também, voltando à questão da serra ali, todos que conseguiram passar o pórtico lá são vencedores, sabe? E não importa se o cara foi o primeiro ou foi o último, porque a sensação de tu passar, conseguir passar lá é muito boa, sabe? E em qualquer prova, pode ser uma prova menor, uma prova na sua cidade, né? E a sensação, agora com mais tempo, a gente consegue reparar nisso que o pessoal que chega é muito legal, de tu perceber a alegria de cada um, sabe? é isso que cada vez me motiva mais a estudar mais, a se dedicar mais nesse esporte. O bacana da corrida de rua é justamente isso, são muitos vencedores na mesma prova, né? A gente não conhece a história de todo mundo e cada um tem lá a sua própria vitória, né? É, tem gente que vem fazendo um tratamento, tem gente que faz uma promessa, tem gente que corre por alguém que teve várias vezes que provas, até na capital ou fora do Brasil, eu dediquei a minha vitória a uma pessoa que estava aqui em Passo Fundo para, que precisando de ajuda, precisando de um abraço, sabe? Dizer, ó, eu fui lá e eu corri por você e essa vitória é considerada sua também, mesmo a pessoa estando aqui e estando fora do Brasil. Isso é uma coisa muito legal da corrida de rua, né? É, é muito legal, muito legal mesmo. As amizades que a gente ganha, né? Os contatos, o... A gente aprende com uma pessoa de, às vezes, o dobro de idade da gente, tanto de atletismo como de idade biológica, em si, né? Como uma criança. Às vezes, as crianças, a dedicação delas para correr 50, 80 metros, né? Que é modalidade pequena para elas, né? A alegria delas de ganhar a primeira medalha, sabe? É muito legal. É muito legal. Bom, e aí, e aí, tu foi alcançando as vitórias nas distâncias, chegaste na meia e a tua primeira maratona. Eu corri um ano anterior, em 2015, isso, foi 2015, eu corri a meia maratona em Porto Alegre, né? E daí, dali, deixa eu ver, é, eu falei, ah, eu falei para o professor, vamos partir para algo melhor, não melhor, mas eu quero me dedicar a uma prova, a uma prova grande, que é a maratona, né? E daí, eu fui lá, eu fui lá e consegui, treinei para ela, né? E eu consegui ficar em décimo, décimo oitavo. Só eu, eu, não foi, desculpa, não foi, não foi 2015, foi 2010, se não me engano. Isso, foi 2010, foi 2010. E onde foi essa maratona? Foi na capital, foi na capital, Porto Alegre, isso foi a primeira maratona, que eu consegui a marca de duas, duas horas e trinta minutos com cinquenta e dois, se não me engano, segundos. Nossa, muito bom. É, isso aí, isso aí, foi, foi, estava frio lá, estava frio, claro, na largada, Porto Alegre sempre foi no começo de maio ali, naquela época, estava frio, depois esquentou em si, daí no decorrer da prova a gente conseguiu se aquecer e a temperatura ficou boa. Porto Alegre tem provas em que o pessoal tem muita hipotermia, né? Bastante, bastante. Tem algumas edições que são bem frias, né? Bem, bem frias. A minha melhor marca em Porto Alegre, a gente largou com um grau positivo. Mas é uma prova bem procurada para quem quer fazer um tempo bom, né? Sim, sim, ela é considerada uma das provas mais rápidas do Brasil, né? Que o pessoal vem, até o pessoal que quer fazer nível olímpico, né? Eles treinam para essa prova, correm essa prova para conseguir fazer o Olimpíadas. E aí, então, daí a tua primeira maratona em 2010, né? Isso. E aí, tu partiste, claro, fizeste várias maratonas, quantas tu fizeste até hoje? Pelas contas, contando a ultra, né? Que eu fiz, se não me engano, já fiz oito, oito maratonas. maratona. depois da maratona, tu não estava satisfeito e foi fazer mais do que isso. Isso, Daí, 2010, ali, depois dessa minha estreia, né? Aí, eu tive que mudar de emprego e eu não, foi a minha, entre aspas, parada, né? Que tem, na minha carreira de atletismo, eu tive que trabalhar numa empresa onde a gente viajava todo dia. Ah, sim, aí dificulta bastante treino, né? Isso, a gente saía cedo, almoçava na estrada, voltava tarde e muitas vezes eu tinha que dirigir, né? Daí, eu não conseguia fazer os treinos decorrendo. Daí, isso foi se estendendo ali por um período de três, mais ou menos uns três anos, dois anos e pouquinho, assim, que teve. Um ano inteiro eu fiquei parado, daí eu retornei de novo, né? Meio me arrastando, eu falei, meio tartarugão, que eu conseguia botar o tênis e correr meia hora, 35 minutos só, e estava bom, e era aquilo ali, não conseguia correr mais. Aí eu comecei a voltar de novo, fiz um treino particular, um treino com eu e um amigo meu, que daí eu saí dessa empresa, fui trabalhar com ele, aí a gente fez a ultramaratona que é o 50 de Rio Grande. E daí lá, que é realmente 99,9% plano, a gente conseguiu ficar em quarto geral lá na verdade. Opa, 50 quilômetros em quarto geral. Em quarto geral, isso aí, três horas e 15 dessa marca, isso foi em 2013. Aí a gente seguiu o treinamento, daí me desliguei desse parceiro meu que eu fui trabalhar com ele, aí a gente voltei a trabalhar com o pai de novo, mas daí nós já estava, já os treinos já seguiam normal. Já tinha engrenado novamente. Isso, dali em diante eu nunca mais parei, sabe? Os meus treinos, eles têm picos, né? E eles baixam para mim conseguir recuperar pós-prova, alguma coisa, para se dedicar a uma maratona, eu elevo os treinos, aí eu vou me dedicar agora a uma prova curta, eu baixo os treinos de novo e segue sempre treinando. E aí como é que foi a sequência na carreira a nível de provas? De provas, daí que daí eu corri em Curitiba, consegui correr em Curitiba sendo o quarto colocado lá na meia maratona, né? De Curitiba, uma cidade bem fria, muito fria. E é uma prova mais dura, né? Mais dura, sim, o final de prova é muito, muito duro, é bastante subida, descida, sabe? Aí é curtas, mas bem Ingres, né? O final de prova, aí que eu me lembro que destacou bastante foi a em Porto Alegre de novo, eu voltei para a maratona, né? Para correr lá, que é essa que a gente largou com um grau de temperatura, e eu corri com uma roupa térmica normal, uma malha, uma calça térmica normal, por causa do frio, eu botei uma luva, eu botei um boné, eu sempre gostei de correr de boné, né? Só que o problema foi o seguinte, que a água que eles davam no percurso, eles tinham botado gelo. Sim. Daí a gente pegava água e não pegava só o copinho de água, pegava água com gelo. e daí a minha luva não era tão adequada para aquilo, né? Ela começou, em vez de me esquentar, começou a gelar, porque ela molhou. Ela ficou encharcada com água gelada. Com água gelada. Daí começou a gelar a mão e eu comecei a perder o movimento da mão. Daí eu, depois dos 20, ali mais ou menos, a temperatura no centro que passa pelo centro da cidade ali gelou muito. E daí eu comecei a não conseguir mais me reidratar. Porque eu não conseguia pegar água, né? Mas eu mal conseguia pegar a água em si e me suplementar, porque daí eu tinha levado o suplemento junto, né? Eu não conseguia pegar o suplemento porque os dedos já não funcionavam mais, né? eles já trocou por causa do gelo. Mas essa, com toda essa dificuldade da temperatura, do gelo, da água, enfim, a gente conseguiu ficar em quarto geral. Muito bom. Duas horas e vinte e oito, se eu não me engano, foi? É. Duas horas e vinte e oito. Colocando o nome de Passfundo, depois de mais de vinte anos, nenhum passfundense teria colocado o nome entre os cinco primeiros colocados na Maratona de Porto Alegre. Muito legal. Eu consegui colocar ali o nome e pra mim foi uma satisfação muito grande e um orgulho poder representar todos da minha cidade, do Rio Grande do Sul em si, porque a Maratona é internacional, né? E ela vem muita gente de fora, muita gente do Brasil inteiro e conseguir colocar o nome de Passfundo lá foi muito legal e colocar, saber que tu olha no jornal lá, o pessoal vai olhar os resultados e tal, o teu nome lá, o teu nome completo, tua idade, o teu tempo e tua cidade da onde você veio. É muito legal. a minha família foi junto, a minha esposa, minha mãe foi junto, o professor, não era o Renau, era o outro professor que estava lá, o Leandro, daí a gente conseguiu trazer esse troféu pra cá, foi muito legal. Muito bacana. Parabéns. Obrigado, obrigado. Parabéns pra nós, né? Todo mundo teve um pedacinho, nem que seja um passo ali pra ajudar. Bom, pessoal, esta foi a primeira parte da entrevista com o Vinícius Bernardon, onde ele nos conta do início da carreira, dos primeiros treinos, da maratona, da ultramaratona, mas não deixem de ver a segunda parte, onde ele nos conta toda a história da subida da serra do Rio do Rastro, up hill 2019, onde ele conquistou o Desafio Samurai. Foi primeiro colocado no Desafio Samurai de 2019. Aguardem a segunda parte da entrevista. Até mais. Um abraço. o Desafio Samurai com o Desafio Samurai de hoje. Um abraço. O que é isso?